Oi amigos, tudo bom com vocês? Olha, eu vim mostrar para vocês a minha pequena coleção de rosa do deserto, ó, tenho essa mescladinha, tenho essa, ela é um vermelho, né, um vermelho quase beirada escura, vai dar outra florzinha aqui, ó, essa florzinha aqui machucou, porque ela caiu, olha, tá cheio, eu fiz um vídeo, não digo, ah não amigos, perdão, eu fiz o vídeo, mas o vídeo falhou, eu não enviei, isso mesmo, desculpa amigos, eu até comentei um vídeo anterior, aí tem essa, eu fiquei, eu era doidinha com uma amarela, aí eu achei amigos, aí não paguei caro, tá, essa mudinha aqui, né, meia escurinha, essa daqui e essa daqui, essas três mudinhas aqui, eu paguei 15,90 cada uma, tá, eu acho que foi 15,90 mesmo, não, mas foi 15, eu comprei mais coisa também, foi no mercadão daqui da minha cidade, hum, e eu tava doidinha com uma amarela mesmo, ela não é tão amarela, mas é um bem amarelinho apagado, mas também não é branca, deixa eu ver se eu consigo ver esse celular da minha esposa, a imagem dele não é muito legal, mas dá para me mostrar para vocês, então, eu quero mostrar para vocês, ah, essa daqui, amigos, é a mudinha que eu fiz, eu já comentei em algum vídeo, até eu cheguei a fazer um vídeo fazendo essa mudinha, né, e amigos, ó, tá verdinha ainda, tá, graças a Deus, já vai para duas ou três semanas, que eu não marquei direito, tá, hoje eu não aguei elas não, amigos, hoje elas estão sequinhas, sequinhas, não aguei, né, mas elas estão firmes, essas daqui ainda, ó, olha, eu já estou fazendo arte aqui, sai Zeus, é o Zeus, para Zeus, ai, Zeus levado, Zeus é demais, amigos, eu sem querer, eu vou até tirar essa daqui, amigos, que eu só fiz ela aqui que eu queria mostrar para vocês, vou voltar com ela para o cantinho, porque a mudinha não é bom ficar mexendo muito, entendeu, amigos, porque fica balançando ela, o Zeus fez um mexer com ela, falando disso, eu vou borifar uma água nela, porque ela está sequinha, sequinha, eu não, depois a gente vai botar ela para tomar um arzinho de sol, mas hoje eu já dá nada, amigos, para me atrapalhar, bom, vamos voltar falando com vocês sobre elas, né, aí aquela é a mudinha, do que eu fiz, aí eu tenho essa, essa é a minha antiga, essa aqui, olha, é interessante que essa daqui, eu nem sabia que eu tinha dessa cor, sabe, eu achava que ela era só um rosinha, essa daqui era quase, né, é quase igual a essa, só que essa daqui é mais escura, né, essa daqui está precisando replantar, eu joguei, amigos, uma folhinha de suculenta nelas e nasceu, aí eu vou fazer replantar essa suculenta, né, e tem essa daqui também, amigos, essa daqui ela é linda, amigos, eu não sei se é essa, peraí, se eu estou com... Não, amigos, é essa, essa daqui ela é linda, amigos, essa daqui ela é dobrada, ela está feinha, mas faz parte, eu agora com esse frio, eu não estou agorando elas direto, não, porque rosa do deserto não gosta de muita água, né, mas hoje, na hora que esquentar um pouquinho, porque hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou ficar em casa, aí eu vou aguar elas, mas eu vou deixar esquentar bem, mas eu vou aguar elas nessa friagem, não. Aí eu tenho essa daqui também, que é a anaconda, aqui, ó, já vai dar florzinha, essa é uma anaconda que eu tenho, olha, vou mostrar pra vocês, ela é linda, anaconda, reflexo de solzinho nela. Anaconda, aqui, amigos, bate solzinho nelas, por isso que eu optei elas neste lugar, entendeu? Aí aqui eu coloquei as plantas que gostam de sol, né, tipo as outras suculentas junto, né, e aqui bate solzinho caprichado nelas. Daqui a pouco, quando for ali pras 9, 10 horas, solzinho tá tudinho nelas aqui, aí elas ficam todas felizes, sabe, amigos? Então, por isso que eu gosto essas aqui, essas aqui, o dia que eu replantei, eu deixei na mesa ali, né, pelo menos uns 4 dias, mas hoje eu resolvi passá-la pra cá pra ela tomar sol, porque ali pras 10 horas eu vou aguar todo mundo, eu vou dar uma organizada nela aqui, porque esses vasinhos, meu marido até falou, amor, esses vasinhos é leve, o Zeus vai acabar derrubando ele, porque geralmente eu deixava que era uma outra, uma suculenta Jade, pesada, né, mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses vasinhos, né, nó, e vou passar pro lado de lá, onde o Zeus vai, não vai ter muito, né, coisa, porque ele é curioso, ele se gata, alguma coisa, latir, ele vem cor, latir, mear, alguma coisa, ou barulho, ele sempre olha lá, mas ele é danado pra vir pra esse lado aqui também. Eu tinha um vaso pesado aqui de planta, mas ela não anda pequeno aqui, que aí ele não tinha muito perigo dele, nas rosas do deserto, né. Então, eu vou acabar de mostrar pra vocês. Eu tenho essa daqui, essa aqui é a mais velha que eu tenho, amigos, a mais velha. Na verdade, na época, a gente comprou uma branca e uma vermelha, vou mostrar pra vocês a outra. Vou mostrar e vou contar a história dela. Na época, a gente comprou a branca e a vermelha. A vermelha era assim também, com a batatona, muito bonita também. Olha, essa é branca, já vai dar florzinha. É, dá a impressão que é amarela, ó, de repente aquela amarela ali pode ser alguma coisa injetável e a próxima floração dela pode ser branca, hein. Já aconteceu isso uma vez. Uma vez eu comprei uma flor de maio, nossa, coisa mais linda, amarelinha. A próxima floração dela foi branca. Não sei se alguém já aconteceu de comprar uma planta que a próxima floração fosse outra. Bom, mas o assunto aqui é rosa do deserto, né, amigos? Tenho essa, né, tenho a anaconda, como eu falei pra vocês, que eu ainda tenho que replantar ela. Eu ainda não replantei ela até hoje. A batata dela tá bonita, mas ela é uma rosa do deserto, a anaconda, ó. Ela é perna longa mesmo. E eu não vou, eu vou deixar, eu não vou modificar ela. Ela vai ficar anaconda. É, e essa aqui é uma vermelha dobrada, eu não sei por que está ficando com as folhinhas assim. Falta de água não é, água demais também não é, né, mas eu acho que faz pra mim. Agora, essa aqui não é folha dela, não. Essa aqui é uma vinca que encostou nela. Bom. Comanda de jade que está aqui. Aí, essa daqui é a outra anaconda. Aí, agora eu vou contar a história daquela branca que eu falei. Na época, eu comprei duas, aquela branca e uma vermelha, que a vermelha seria a mãe dessa daqui. Mas o que aconteceu? A vermelha, eu... Eu não me lembro direito, mas eu já contei pra vocês em algum vídeo atrás aí. A vermelha, eu fui replantar, eu não tive sabedoria, sabe, amigos? Questão do... Na época, eu até passei canela e tudo. Aquela pudra, aí ela encharcou, ela chugou a água, sabe? Aquela coisa toda, ela apodreceu, ela apodreceu, ficou toda pudra, sabe? Alguma coisa assim, eu não me lembro direito agora. Agora, hoje eu tô com muita dor de cabeça, então eu tô meio lerda da cabeça. Mas, o que acontece? Aí, eu consegui os galhinhos dela, na época ela era galhuda, igual essa daqui. Claro, que essa daqui já tá mais velha, né, tá com mais galha. Elas eram menores na época. Na época, ela era do tamanho dessa daqui. As duas eram desse tamanzinho, assim, ó. Era, acho, mais ou menos, tipo essa daqui mesmo, né? Isso mesmo, acho que era tipo essa daqui, né? Essa bebeirinha aqui. Só que era um... Aí, amigos, o que aconteceu? E eu, na época, eu não soube, né? Foi o primeiro replante que eu fiz. Eu não soube, amigos, eu matei a planta. Eu falo que eu praticamente me matei. Falta de sabedoria, né? Mas, aí, eu consegui com os galhinhos, né? Na época, os galhinhos dela eram assim, assim, igual esse aqui. Eu consegui fazer três mudas. Aí, dei uma pra minha vizinha, que é a minha madrinha, né? Quando já tava grandinha. Dei uma pra uma amiga minha. Fiquei com essa. Aí, essa aqui cresceu perna longa, né? Que eu falo, eu chamo ela de anaconda. Porque eu vi um vídeo de rosas do deserto anaconda. Vocês podem pesquisar que existe. Então, a minha ficou anaconda e ela vai ficar anaconda. Né? Ela vai ficar anaconda mesmo. Não tem problema. Vou só mais pra frente. Eu vou esperar chegar setembro. Porque, ah, amigo, lembrei o fato da rosa. E agora, eu vou falar com vocês direito. Vocês me perdoam. Não é bom replantar a rosa do deserto no frio. Como eu replantei aquelas três ali. Mas é um erro. Porque se a gente replantar e não tiver sabedoria, o frio é a pior época pra replantar a rosa do deserto. Tá? Porque acontece que elas podem apodrecer. Igual aquela dali. Eu já tive mais sabedoria, né? Replantei. Tive sabedoria só de... De... Burifar água. Não encharcar. Né? Então, agora, a gente vai pegando mais uma experiência. Mas pra quem não tem experiência. Até pra quem? Pra gente que tem. Não deve, amigo. É um conselho que eu dou pra vocês. Não deve. Entendeu? E eu fiz com aquela dali. Né? Aí, até meu esposo tá querendo replantar essa daqui. Eu falei com ele. Não. Vamos. Essa daqui, ela não tá feia. Ela não tá ruim. Não tô querendo, não. Apesar que, ao mesmo tempo que eu não tô querendo, eu tô querendo. Porque eu tô com medo da raiz dela sair pra fora. Eu tô pensando em mexer com ela o seguinte. Não mexer na terra dela. Fazer igual eu fiz com essa daqui. Com essa daqui, eu não mexi na terra dela. Essa daqui eu só tirei do pote e passei pra cá. Direitinho. Agora, essas duas já não teve jeito. E essa daqui, a gente derrubou ela. Então, a terra saiu pra fora. Essa daqui também... Né? É porque vocês não chegaram a ver eu fazer o vídeo. Porque eu vi... Meu celular pausou. E eu não consegui terminar o vídeo. Senão, vocês iam ver o que aconteceu. Eu acho que eu vou bem fazer o seguinte, amigos. É que eu não sei muito bem editar os vídeos. Porque eu acho que eu não excluí o vídeo. Eu não me lembro se eu excluí ou não. Eu tô... Eu vou bem mandar o vídeo. Isso, meu. Eu acho que eu vou bem mandar o vídeo pra vocês verem. Não, mas eu acho que o início foi só sério. Foi muito pouco minuto e não deu pra ver tudo. Amigos, eu falo demais. Mas é isso aí, amigos. Só queria mostrar pra vocês a minha pequena coleção de rosa do deserto. Olha que lindas. Lindas, lindas. E dá, né? Uma pequena experiência, né? Que eu já passei com elas, né? E tipo, rosa do deserto não pode ser aguada muito. E eu ainda tô aprendendo, sabe? Amigos, eu não tenho, assim, tanta experiência com rosa do deserto. Eu amo planta, né? Mas tô aprendendo a lidar com elas também. Porque, na verdade, eu sempre tive muita planta, mas planta, assim, de quintal. Sabe? Sempre tive muita planta. Planta boba de quintal. Tipo, essa daqui, ó. Meu esposo gosta dessa daqui. Esses mocos daqui, amigos. Vou mostrar pra vocês. Ó, olha o tamanho dela. Ó, olha lá, ó. Chegando até ele, ó. Eu morro de rir. Ele disse que é pra deixar. Então, vamos deixar. Esse é um gosto dele, né? Então, igual eu falando com vocês. Eu sempre tive muitas plantas, mas plantas, assim, de quintal, né? Rosa, rosa de espinho, né? Onze horas. Uma coisa que eu sempre tive muito, né? Essa daqui também eu sempre tive, que é a flor de maio, né? E traz uma suculenta. Hoje não vou aguar ninguém, amigos. Se eu tiro lá pras dez horas, eu tô com vontade de ver se eu jogo uma aguinha nelas. Bem pouquinha mesmo, né? Porque, coitadas, né? Tá frio e essas plantas aqui não são plantas de ficar encharcada. Onze horas é uma planta que eu sempre tive muito, né? E a orquídea. Agora eu também tô começando a sismeir com orquídea de uns anos pra cá. Não tenho muita experiência, não. Uma planta que eu sempre tive também foi essa daqui, ó. Uma na cara da serra. Olha como é que ele é grandão. Ele é antigo, amigos. O galho dele é grosso. Aí tá essas aqui, olha. Na verdade, nem vim falar delas, né? Tô falando. Mas é isso, amigos. Eu me desculpa, porque eu sou danada pra fazer isso mesmo, né? Passar uma experiência pra outra. Eu vou despedir de vocês. Acho que o vídeo não ficou muito legal, né? Não sei se vocês vão gostar, porque de um assunto eu pulo pra outro, né? Mas vou despedir de vocês. Mostrando as minhas lindas coleções de rosa do deserto. Eu vou despedir de vocês.